Boa tarde a todos aí que nos assistem, boa tarde aos vereadores, aos vereadores, agora a língua dobrou, deixa pra lá. Eu queria falar hoje, sabe com quem? Com aquele que faz tempo que eu não falo dele, nosso querido ex-governador João Dória. João Dória. João Dória, no final do ano passado, nada menos, nada mais, diminuiu o RPV e o OPV de R$ 30.100 para R$ 11.600. Lamentável, lamentável uma atitude dessa natureza. E lamentável também a lésbica que aprova uma situação dessa natureza. Eu quero usar aqui as palavras do deputado Paulo Fiorino do PT e do Gil Diniz do PSL para dizer o seguinte, Dória. Você, meu filho, atingiu quem mais precisa, os vulneráveis, lesados pelo Estado, que não vão receber nunca mais os seus direitos. Porque isso vai para precatório e quem vai receber são os herdeiros dele, olha lá. E agora, você quer ser candidato ainda, João Dória? Você pensa, pretende ganhar uma eleição ainda? Você não ganha mais eleição nem para síndico do seu prédio, meu filho. Com as atitudes que você toma, nem para síndico do seu prédio. Cria vergonha na cara e refaz isso que você fez. Pelo amor de Deus, você está prejudicando os vulneráveis aqui. Gente pobre, pessoas que precisam dessas verbas que foram lesadas pelo Estado. Muito obrigado a todos.